Espaço. Parágrafo. Desktop lista. Onde estão... Aula 14 do curso de Word 2016 com NVDA 2017. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para download gratuito da apostila, na qual a gente está se baseando. Ela tem o mesmo nome do curso e estamos apresentando na prática as instruções que ela traz. Ok? Hoje, nós vamos abordar dois itens, o 13.1 e 13.2. 13.1, nós vamos trabalhar com formatação de caracteres e vamos ver como a gente pode identificar informações sobre a formatação de um caractere ou de uma região selecionada no texto. O 13.2 vai nos mostrar, ainda trabalhando com formatação de caracteres, sobre como a gente pode alterar a fonte. Ok? Bem, então vamos lá. Eu vou selecionar um texto aqui inicialmente. Lixeira 1 de 9. Onde estão eles? Dock 2 de 9. Eu já estava na área de trabalho, eu selecionei esse texto aqui. Onde estão eles? É o nome do documento. Vou teclar Enter para abrir. Onde estão eles? Pressionei a tecla Ctrl para interromper o que ele estava dizendo e vou confirmar com o Insert T. Onde estão eles? Dock. Modo de compatibilidade Word. Ok. É o documento que eu quero estar aberto, seta para cima. Onde estão eles? Aqui, a primeira linha do texto. Onde estão eles? Pergunta que alguém pode te fazer. Qual é a formatação do que está escrito nessa primeira linha? Exemplo, qual é a fonte? Qual o tamanho da fonte? Como é que a gente faz para saber? É simples. Você vai usar a seguinte combinação de teclas. Insert mais F. Aí você fala assim, nossa, tudo isso, não consegui entender. Então, vamos por partes. Primeira coisa que ele vai falar, sem estilo. Quer ver? Insert F. Estilo sem espaçamento, times new Roman. Estilo sem espaçamento. Não se preocupe com isso. O que ele vai falar depois de estilo sem espaçamento? Ele vai falar o nome da fonte. Olha só. Estilo sem espaçamento, times new Roman 20. Times new Roman. É a famosa fonte chamada times. Ela é mais conhecida por times. Dificilmente alguém fala o nome completo. Então, primeiro ele fala a informação sobre estilo. Depois ele fala o nome da fonte. Então, você já sabe qual é a fonte. Se alguém te pergunta, você responde. Fonte, times. Agora, depois que ele falar o nome da fonte, vamos ver o que ele diz. Vamos acompanhar. Insert F. Estilo sem espaçamento, times new Roman. Times new Roman 20 PT preto negrito. 20 PT. Eu estou interrompendo, pressionando a tecla Ctrl. Então, 20 PT significa o tamanho da fonte. 20 pontos. Abreviatura PT. Está bom? Então, 20 PT. Qual o tamanho dessa fonte? 20. Ok. Vamos ver o que ela fala depois do tamanho? Estilo sem espaçamento, times new Roman 20 PT preto negrito. Alinhamento à esquerda. Ele falou preto. Preto é a cor. Ok? É a cor do carácter. Preto. E vamos ver o que ele diz depois de preto. Vamos lá. Estilo sem espaçamento, times new Roman 20 PT preto negrito. Alinhamento à esquerda. Negrito. Então, temos aqui um efeito. Está em negrito. E, por fim, ele falou alinhamento à esquerda. Vamos ver se é isso mesmo. Estilo sem espaçamento, times new Roman 20 PT preto negrito. Alinhamento à esquerda. Espaçamento de linhas único. Espaçamento de linhas único. Ele falou por fim. Então, é o seguinte. Não significa que toda vez que você pressiona o insert F, você está querendo ouvir tudo isso e ao mesmo tempo. Normalmente, a gente quer ver uma coisa em específico. Está bom? Mas, memorias, é isso. Item 13.1 da apostila. Como é que eu faço para saber informações sobre a fonte? Insert F. Segura o insert e pressiona o F de fonte. E agora, vamos para o item 13.2, que é muito importante. Por exemplo, aqui está usando a fonte times. Eu já identifiquei. Mas, digamos que eu estou fazendo um trabalho para a faculdade ou no meu local de trabalho, eles definiram que não é para usar fonte times, mas sim a fonte arial. Então, quando alguém quiser que você use uma fonte específica, esse alguém vai ter que indicar. Ou então, por exemplo, você vai fazer um trabalho e tem lá a orientação. Esse trabalho deve ser feito com a fonte arial, tamanho 10, etc. Então, você não precisa saber como é a fonte times, você não precisa saber como é a fonte arial. Há uma acadêmica aqui de Brasília, chamada Luciana Ehler. Ela estuda na UNB e ela fez um trabalho excepcional com uma aplicação específica, onde ela fez moldes dessas letras todas. Então, você podia pegar e sentir umas mais fininhas, umas mais redondas, umas mais longas, umas mais achatadas. Mas é claro que você não precisa disso. Isso é um luxo o que ela fez. O que basta para a gente é o seguinte, qual fonte eu devo usar? A pessoa nos fala, o documento nos informa e a gente faz. Então, como é que a gente faz para mudar? Porque identificar nós já identificamos. Primeira coisa, você vai selecionar a porção do texto onde você quer mudar a fonte. Pode ser o texto inteiro, pode ser só uma parte dele. Exemplo, aqui eu vou selecionar só a primeira linha. Isso aqui, eu vou pressionar a tecla Home para o cursor vir para o início da linha. Shift, seta para baixo para selecionar essa linha. Onde estão eles? Selecionado. Eu posso fazer através da janela fonte. Há duas formas de você acessar a janela fonte. Você pode usar uma combinação de teclas para atalho. Se você fizer isso, logo que pressionar essa combinação de teclas, a janela fonte vai abrir e o controle fonte já vai ser focalizado. Restará você apenas selecionar a fonte que você quer e teclar Enter. Quer ver? Vamos lá. Vou pressionar aqui e vou deixar ele falar tudo. Vamos nessa. Shift, Ctrl, F. Fonte, diálogo, cor da fonte, efeitos, esta é uma fonte TrueTip. A mesma fonte será usada na tela e na impressão. Fonte, edição Alt mais F. Times New Roman selecionado. Ao final, que é o que nos interessa, ele falou fonte Times New Roman. Se você quiser confirmar, você pode pressionar Insert Tab. Fonte, edição com foco Alt mais F. Times New Roman selecionado. Ou você pode fazer o seguinte, Tab, Shift, Tab. Tab. Estilo da fonte, caps locativar. Perdão. Guia fonte. Eu pressionei errado aqui. Fonte, edição Alt mais F. Vamos de novo. Tab. Estilo da fonte. Fonte, edição Alt mais F. Times New Roman selecionado. Porque o Tab avança para o próximo controle. Shift e Tab retorna. Perdão quando eu falo aqui com os dedos, porque minhas mãos não têm a habilidade que a maioria das pessoas têm. Então, tudo bem. Está aqui em Times, eu quero mudar para Arial. Então, eu desco a seta aqui e vejo as opções que eu tenho de fonte. Trebuchet MS. TWCMT. Está vendo que está em roda alfabética? Então, vamos lá. Vou digitar a letra A de Arial. Seleção removida. E aí, eu desco a seta até achar Arial. Agência F. Algerian. Arial. Arial selecionado. Encontrei. Eu poderia pressionar a tecla Tab até OK, botão e dar Enter. Mas não precisa. Eu só teclo Enter aqui em Arial. Onde estão eles? .doc modo de compatibilidade. Ele está lendo o nome do documento para mim. Eu vou tirar a seleção. Porque quando você seleciona, se você mover a seta, tira a seleção. Vou pressionar a seta para baixo. Página 1. Seta para cima. .branco. Onde estão eles? Onde estão eles? Está aqui. Eu vou pressionar Insert F. Estilo sem espaçamento. Arial 20. Viu ele falando Arial? Depois da informação de estilo, Insert F. Estilo sem espaçamento. Arial 20. PT preto, negrito. OK. Arial. Então, eu já fiz a mudança. Está bem? Eu usei o quê? Aquela combinação de teclas. Shift, Ctrl, F. Mas vamos dizer que você esqueceu a combinação de teclas. Como é que faz? Vamos lá? Vamos selecionar de novo? Tecla Home. O início da linha. Shift, seta para baixo. Onde estão eles? Onde estão eles? Selecionado. Se você ouviu um telefone tocando, não é o seu. Fica tranquilo. Acho que tocou um telefone aqui perto. E pode ter vazado aqui na gravação. Vamos lá. Então, agora nós vamos para a janela fonte, através do menu de contexto. Vou pressionar a tecla Aplicações. Terceira direita da barra de espaço. Menu de contexto, menu. No caso de netbook e notebook, normalmente é a segunda. Aqui é teclado padrão, então é a terceira. Ele já falou menu. Eu vou descer com a seta até a fonte. Copiar a opções de fonte. N. Ok, fonte. Vou teclar Enter. Fonte, diálogo, cor da fonte, efeitos. Esta é uma... Ele fala tudo aquilo antes de chegar e falar isso aqui. Estir. Fonte, edição Alt mais F. Arial selecionado. Arial, por quê? Porque a gente já mudou. Eu dei Tab, Shift e Tab, tá bem? Então, agora eu vou selecionar outra fonte. Verdana. Então, seta para baixo. Arial Black. Arial Narro V. Vai demorar muito, né? Para eu chegar em V. Então, vou digitar a letra V para adiantar. V. Seleção Remot. Seta para baixo. Verdana. Verdana. Verdana selecionar. Vou teclar Enter. Onde estão eles pontos? Vou tirar a seleção, seta para baixo. Página 1. Subo com a seta até o título. Onde estão eles? Vamos lá? Insert F. Vamos ver se mudou. Estilo sem espaçamento. Verdana 20. Pt. Mudou. Ok? Agora vamos terminar mostrando como você pode mudar, porque a gente fez a mudança através da janela fonte. Acessamos a janela fonte usando a combinação de teclas para atalho, Shift, Ctrl, F e também o menu de contexto. Selecionamos fonte e teclamos Enter. Agora a gente vai fazer pela faixa de opções. Ok? Então, vamos nessa. Primeiro, vamos selecionar. Vamos lá. Tecla Home. E agora Shift, seta para baixo. Selecionado. Para acessar a faixa de opções, pressione a tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço. Guias da faixa de opções, guia. Página inicial, guia selecionado ao... Muito bem. Eu vou pressionar a tecla Tab até fonte. Página inicial, recortar botão, copiar botão, pincel de forção, área de transferência, fonte grupo, fonte caixa de combinação recolhido, selecionar uma nova fonte para o seu texto. Verdana edição. Vejam que primeiro ele fala guia, fonte, melhor, fonte grupo, que eu vou fazer de novo. Verdana, fonte grupo, fonte caixa de combinação recolhido, selecionar uma nova fonte para o seu texto. Verdana edição. É tanta informação, né? Então, o que nos importa é o que ele disse por último, fonte e a fonte que está sendo utilizada. Então, eu vou alterar de novo aqui, eu vou descer com a seta. Verdana. Verdana. Curva MT. Arial. Arial. Arial selecionado. Não está na ordem alfabética, mas ele memorizou aqui porque eu usei antes, né? Então, eu vou teclar Enter. Onde estão eles ponto... Desço com a seta. Onde estão eles é o nome do documento. Desço com a seta. Página 1. Para tirar a seleção. Volto com a seta. Onde estão eles... Ok. Agora, eu vou pressionar em 7F. Vamos ver se mudou para arial. Estilo sem espaçamento. Arial 20. PT preto. Negrito. Alinhamento à esquerda. Muito bem. Mudou para arial. Então, você pode mudar pela janela fonte. Você pode alterar também pela guia página inicial. Critério seu. Não tem certo ou errado. O que você fizer, que você julgar mais adequado, está ótimo. Então, nós vimos hoje como identificar informações sobre a fonte e como alterar a fonte. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado.